Carolina Carvalho posa de pijama e encanta fãs, estás tão linda! Carolina Carvalho encantou os fãs com novas fotografias. Esta quinta-feira, dia 22 de dezembro, Carolina Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores várias fotografias onde surge com um pijama natalício. Nesta altura do ano só ando de pijama e de pantufas, o difícil é mesmo trocar para uma roupa normal. E por aí, quem ama um pijama quentinho e confortável? Questionou na legenda da imagem, os fãs encheram rapidamente a caixa de comentários com imensos elogios. Linda, tão lindona, tem como não amar? Especialmente esses que são lindos. Estás tão linda, feliz Natal, são apenas alguns dos exemplos de recordar que a atriz está à grávida pela primeira vez. Fruto do relacionamento com David Carreira.